Fala galera, professor Claudio Capac na área e hoje eu vou listar pra vocês das 10 coisas que você precisa saber e dominar pra ser um grande cavaquinista mesmo se você toca só por hobby, toca só em casa ou com a família ou quer ou já é um músico profissional que atua no mercado musical aí, beleza? Então já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações lembrando que eu não coloquei em ordem cronológica aí os conteúdos, fiz uma lista aqui são as 10 coisas que eu acredito que você precisa sim ter o conhecimento e dominar pra ser um grande cavaquinista, beleza? Então vamos lá! Bom galera, primeira coisa que eu acho que vocês tem que dominar são os ritmos, são as paletadas você ter noção aí de diversos ritmos que a gente consegue enquadrar dentro de vários gêneros musicais claro, atuando dentro do samba e do pagode que é onde mais o cavaquinho vai atuar então eu vou dar um exemplo rápido aqui pra vocês em quase todos os tópicos aí eu vou dar alguns exemplos práticos aqui pra vocês terem uma ideia então por exemplo, galera, vocês não ficar só por exemplo no pagode partir pra um parte do alto um swing um sumo enredo e diversos outros ritmos, como já tem alguns vídeos aí no canal mostrando essa variedade, principalmente as lives eu falo bastante disso, você pode conferir aí ou seja, você dominar diversos ritmos pra cada música que você for executar se é, por exemplo, uma música de Luiz Gonzaga pra você não tocar, tipo, pagode quando olhei a terra vai ficar muito maçante aí você vai tocar um rap e vai tocar na paletada de pagode não, vai variando executa um forrozinho quando olhei a terra um reggae né, então assim, você dominar diversos ritmos é muito importante pra você ser um grande cavaquinista beleza? vamos pro dois conhecer os acordes, galera como assim? além de isso é um outro tópico que eu vou falar conhecimento de tensões e tudo mais dissonâncias pra ficar mais claro pra você colocar nos acordes o conhecimento de acordes é muito importante principalmente em três regiões do cavaco então eu gosto de separar o cavaquinho em três partes primeira região da corda solta, né ou primeira casa até a quinta depois da segunda região da quarta nona e da oitava décima segunda então, por exemplo você tem que conhecer um dó maior nessas três um dó aqui na primeira região um dó na segunda um dó na terceira um dó sustenido um ré um ré sustenido um mi um fá e assim por diante maiores os menores os com sétima e assim depois os com sétima maior os com nona com sétima e nona sétima maior e nona com sexta e nona enfim todas as tensões colocadas nas três regiões do cavaquinho por que isso facilita, galera? primeiro que isso te dá liberdade na hora de tocar as músicas você mexer com a sonoridade de altura dos acordes como assim? altura na música a gente considera grave, médio e agudo né então você vai estar tocando e você faz uma técnica um pouco mais de um agudo fica muito legal quer ver? vou mostrar pra vocês vou pegar a sequência de ré aqui novamente tchau entendeu? fica legal pegar esses acordes no agudo fazer alguma técnica uma repicada talvez então precisa ter esse conhecimento não ficar aqui só nos mesmos acordes tá? então segundo tópico aí você precisa sim dominar e conhecer diversos acordes beleza? terceiro essas são indispensáveis galera você precisa conhecer e dominar as teorias básicas o que é uma teoria básica que eu considero? cifras notas acidentes musicais afinação né são coisas primordiais você precisa saber não tem como você tocar nem uma forma mais iniciante sem ter esse conhecimento então você precisa saber afinal cavaquinho né você precisa ter o conhecimento das cifras que representam as notas você precisa saber todas as notas musicais e os acidentes musicais ali os intervalos qual acorde ou qual nota tem sustenido qual não tem qual tem bemol qual não tem isso precisa estar totalmente ligado integrado na cabeça de vocês tá? porque isso facilita muito pra outros assuntos né então por exemplo você vai tocar às vezes uma música que tem muito acidente com bemol por exemplo acordes com bemol e aí dá aquela travada na cabeça né porque a gente não tá tão habituado às vezes a tocar acordes bemol né nesse pensamento de voltar então uma dica pra vocês treinem falando na escala cromática subindo e descendo como assim subindo dó dó sustenido ré ré sustenido mi fá fá sustenido sol sol sustenido lala sustenido si e o dó e voltando a gente tem dó si si bemol lala bemol sol fá mi mi bemol ré bemol e dó tá então eu fui de dó a dó indo e descendo isso é dominar por exemplo as notas e os acidentes musicais né porque quando facilitar quando a gente for tocar facilita muito no sentido do que por exemplo aparece lá um acorde de lá bemol pra você fazer aí você pô lá bemol ou vou até dificultar um pouco tem lá um si bemol menor com sexta aí você nossa si bemol menor com sexta eu não sei o sol menor com sexta não sei enfim dá aquele branco né aí às vezes você fala pô mas eu sei o si com sexta o si menor com sexta né desculpa e aí poxa só voltar uma casa mas a gente tem esse pensamento um pouco lento por não estar habituado principalmente no conhecimento das notas e acidentes indo e voltando quando é sustenido é mais fácil né aquele lance de subir né a nota ali então ou acorde né então a gente tem esse mesmo conhecimento para os bemol também e essas outras definições que eu falei para vocês beleza vamos para o quarto esse também eu considero muito importante galera que é você fazer solos você solar no cavaquinho tá claro que muita gente sente dificuldade e isso vai muito por conta de não tentar porque o solo realmente ele é difícil porque gera uma responsabilidade não é só você errar é muito perceptível né mas uma dica que eu dou galera peguem solos mais simples né por exemplo aqui pega um solo assim ó e vai fazendo lentinho ó né um solinho assim sei lá um sabe aí vocês vão aumentando a dificuldade né até chegar num solo assim por exemplo ó que eu considero já um pouco mais difícil né ou sei lá né são solos um pouco mais rápidos até talvez tocar um choro né um brasileirinho um pedacinho do céu noites cariocas então assim eu considero muito importante você solar porque se te faz um cavaquinista muito mais completo não você já começar direto na música no acorde ah pula a introdução porque eu não consigo fazer não estuda vamos fazer os solos né fazer as introduções solo no meio da música quando tiver depois do refrão essas coisas tem que fazer o arranjo porque vai te tornar muito mais completo e vai te evoluir muito beleza então bora pro próximo tópico quinto galera é muito importante nesse quinto tópico que eu considero vocês tocar com o metrônomo tá vocês tem que ter o conhecimento de tocar com o metrônomo muita gente acha difícil acha desnecessário mas ele é muito necessário tá porque vai te dar um domínio de tempo de velocidade de não acelerar de tocar dentro do tempo gigantesco tá então quando você tem pra quem não sabe o metrônomo né é um instrumento que a gente usa instrumento assim é um recurso que a gente usa dentro da música que uma linguagem bem clara que ele fica fazendo um barulhinho né uma marcação e você escolhe a velocidade rápida lenta o volume e tudo mais só que qual o benefício dele ele não acelera e nem diminui né ou seja se você escolhe uma determinada velocidade pra tocar com ele por exemplo um dois três quatro um dois três quatro ele vai ficar nessa velocidade de um dois três quatro até cansar até você desativar ele lá né então você escolhe as velocidades e quando você já é um músico profissional e vai tocar alguns vai fazer seus shows né dependendo a gig né a banda que você for tocar é muitos utilizam o metrônomo no show né pra conseguir manter aquela velocidade não acelerar onde não poderia ou não fazer tão lento aquela determinada música né então a gente deixa um show mais padronizado mais profissional né então pra isso você tem que dominar o metrônomo beleza vamos pro sexto conhecer as escalas galera é muito importante você ter o conhecimento de escala esse conhecimento tanto na parte teórica quanto na parte prática tá então assim você precisa saber quais os intervalos que se tem dentro de uma escala como montar uma escala e como executar aqui no cavaquinho então por exemplo a gente tem diversos resultados que a gente consegue quando se tem um conhecimento de uma escala então se você quer improvisar dentro de uma música se você quer por exemplo criar uma introdução tirar uma introdução ajuda na hora de tirar a música a escala ajuda muito mas pra isso você precisa saber montar saber o porquê da onde vem como fazer e tudo mais tá então o estudo e o conhecimento das escalas é muito importante beleza e você que quer aprender cavaquinho do zero ao avançado eu te indico o meu curso Descomplicando o Cavaquinho o link tá aí na descrição clique aí pra você conhecer todos esses assuntos e muito muito mais tem lá no curso totalmente detalhado passo a passo gradual pra você aprender e desde já já se inscreve no canal deixe seu like e bora pro sétimo top esse sétimo tópico é um vilão às vezes pra muita gente muita gente sonha em conhecer o campo harmônico e é um dos tópicos que eu considero essenciais pra você ser um grande cavaquinista é o conhecimento do campo harmônico beleza muita gente sente dificuldade na hora de aprender o campo harmônico ou não entende muito bem pra que serve pra que eu tenho que aprender isso e muita gente fala que assim você aprendendo o campo harmônico nossa você vai tocar todas as músicas do mundo sem dificuldade nenhuma e não é bem assim você precisa de diversos outros conhecimentos pra chegar por exemplo a esse objetivo e não vai tocar todas as músicas do mundo mas assim dominar e entender aquelas que você toca ou vai conseguir tocar com o seu estudo mas o campo harmônico ele ajuda muito a gente entender e conhecer o que está acontecendo dentro das músicas a gente pegar por exemplo uma harmonia muito comum até de uma música deixa eu pensar aqui o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você então a gente tem aqui o acorde de Mi de Sol sustenido menor Lá maior e o Si com sétima então eu tenho quatro acordes aí tá por que desses acordes por que eles estão aqui nessa música é uma sequência que é só nessa música eu tenho essa mesma sequência em outras músicas então você tendo conhecimento das escalas do campo harmônico tudo mais a escala vai te ajudar talvez a achar a tonalidade dessa música pra você opa essa música está em Mi e você entender que esses acordes por exemplo o Mi é um primeiro grau o Sol sustenido menor é o terceiro grau do campo harmônico o Lá é o quarto e o Si com sétimo é o quinto grau do campo harmônico de Mi ou seja todos esses acordes estão no campo harmônico de Mi então é uma sequência que ficaria um, três, quatro e cinco né é fácil de decorar não é é só você pensar pô um, três, quatro, cinco um, três, quatro, cinco um, três, quatro, cinco e aí você vai levar isso pra todas as tonalidades né então por exemplo vou pegar em Ré um, três, quatro, cinco e aí às vezes você vai estar tocando uma música e você vai falar olha realmente um, três, quatro, cinco esse refrão ou esse começo dessa música então claro que existem muitas outras infinitas combinações de sequência de acordes mas você já conhecendo entendendo pô essa música que usa essa sequência né fica muito mais fácil de você conseguir tocar as músicas sem cifras e tudo mais porque eu sempre digo tá não procure o mais fácil procure o correto que é a forma que eu trabalho e prezo ensinar tudo o que você precisa saber sobre o cavaquinho desde tocar os primeiros acordes desde afinar até conteúdos mais avançados sempre você sabendo o porquê tá eu não chego e falo ó esse aqui é os acordes do campo harmônico beleza valeu não eu te ensino a montar porque que é daquele jeito como que eu descobri que é assim e aonde executar o porquê que eu tenho que saber então tudo isso eu passo detalhado também no curso beleza então esse foi o nosso sétimo vamos para o oitavo oitavo tópico o oitavo tópico galera é um complemento do segundo tópico que é conhecer os acordes eu tô com a minha colinha aqui eu tenho que olhar os tópicos para não esquecer é conhecer os acordes tríades e tétrades tá mas conhecer agora de uma outra forma eu tinha falado para vocês lá no segundo tópico que conhecer os acordes nas três regiões é muito importante você saber um dó aqui um dó aqui um dó aqui beleza mas qual é a relação desses três dó qual que é a semelhança e como que eu chego neles se alguém precisa ó esse aqui é o dó maior aqui precisa te mostrar tem alguma outra forma de eu descobrir aquilo ali porque por exemplo vou mostrar alguns dó aqui para você dó maior então um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez dó maior tá qual que é a semelhança em todos esses dez dó maiores que eu montei as mesmas notas galera eles tem três notas apenas dó o mi e o sol né é um acorde tríade tá pô mas e aí mas como que é essas três notas né então conhecer a montagem de acórdio o que tem por trás dos acordes é muito importante principalmente a hora que você for entrar nas sétimas nas nonas no onze no treze no seis enfim em todas as tensões para você colocar né você montar um dó maior você montar um dó com sétimo maior e nona você montar um dó com nona você montar um dó com sexta e nona enfim todas as possibilidades e aí começa a vir esse aqui só relacionados ao maior né a função tônica aí a gente vem por exemplo um dó com sétima dó com sétima e nona dó com sétima num outro formato o dó menor com sétima dó menor com sétima e nona enfim começa a vir né aquele monte de tensão só que parece muito complicado mas não é galera é você ter o conhecimento de como montar né então assim uma dica mais uma vez não procurem o mais fácil procurem o correto tá parece mais fácil vocês irem lá pegar um caderno com desenhos de acordes e a hora que você for tirar a música você vai lá e procura o acorde que você quer primeiro que é muito demorado né primeiro que tem muito acorde e você só vai conhecer os acordes que quem fez aquela apostila por exemplo de acordes conhece né e se você quiser conhecer outros e se algum dos acordes que pô é aquele ali encaixaria melhor naquela parte aquela pessoa né que montou aquele dicionário de acordes não montou né como você saber então assim eu prefiro a forma correta a forma que eu consigo sozinho fazer né eu não preciso de outra pessoa pra chegar e ó é assim né claro que precisa a gente adquirir o conhecimento mas não de dar o peixe né eu não dou peixe pra aluno eu ensino o aluno a pescar beleza então agora vamos para o tópico 9 o tópico 9 galera é muito importante e também é um complemento do tópico 4 que é você conhecer técnicas de solo então lá no tópico 4 eu expliquei pra você que é importante você solar fazer as introduções das músicas né alguma passagem que tem no meio da música que tem um solo você fazer e agora eu estou falando que é importante você conhecer técnicas de solo né que a gente tem diversas pra conseguir né você executar os seus solos com mais propriedade com mais qualidade né um solo mais bonito e não aquele solo tão quadrado né vou dar um exemplo pra vocês é você pegar técnicas por exemplo numa introdução difícil assim ó vou te explicar o que tem aqui depois tá então por exemplo a gente tem aqui um arpejo um acorde lá menor e depois eu tenho uma ligadura uma outra ligadura aqui ó né tá então são tudo técnicas de solo aquele solo que eu mostrei no início do vídeo né isso aqui também são técnicas de solo duetos né eu posso ter um solo então a técnica de trêmulo né e aqui depois ó fiz uma ligadura né e até outras técnicas né como sweeper ligadura os arpejos né ficaria por exemplo assim então algumas técnicas aqui de solo né utilizada dentro dessa sequência beleza e agora vamos pro mais importante pro décimo tópico que é o que você precisa estudar tá nada disso cai do céu nada desses conhecimentos tá você adquire do dia pra noite você precisa ter a consciência de que você precisa se dedicar você precisa estudar com direcionamento e determinação como assim você não pode ficar na internet no youtube procurando vídeos cada dia cada hora estudando conteúdo você as vezes no mesmo dia vê conteúdos cinco vídeos de cada vídeo de um conteúdo diferente um é campo harmônico outro é paletado outra escala enfim então assim você acaba migrando pulando de canal em canal em diversos conhecimentos que não vão podem até aliás te evoluir muito porém você não vai estudar e ter aquele direcionamento do tempo correto que você precisa se dedicar aquele determinado conteúdo tá então você precisa se dedicar montar um plano de estudo semanal mensal pra você pra você se dedicar mesmo e ter aquele direcionamento agora vai por esse caminho agora pega isso aqui pega aquilo ali não tá bom ainda tem que melhorar e tudo isso você encontra no Descomplicando Cavaquim então o link tá na descrição é o meu curso é o meu curso onde eu passo todos esses conteúdos de forma detalhada simplificada vídeos em alta qualidade com animação na tela pra você conseguir entender melhor os conteúdos e a gente vai desde afinação de postura de paletadas de ritmos montagem de acorde completa escala campo harmônico técnicas de solo tudo que você precisa pra se tornar um grande músico um grande cavaquinista você encontra lá beleza então já deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho de notificações espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima valeu